Atenção prefeito, viradores e secretários municipais de Rolândia. Aqui na rua Arthur Thomas, perto do ginásio de esportes, continua mato e lixo, lixo e mato. Ó, o mato tá da altura, tá da minha altura, tá vendo? O mato tá da minha altura, prefeito, viradores. Eu não sei se morasse aqui algum prefeito, algum vereador, se estaria assim, com tanto lixo e mato dessa altura. Ali tem mais lixo, em Túlios. Então a pergunta que eu faço é essa, se o prefeito ou algum vereador morasse aqui, se estaria assim, com tanto lixo e mato, mato e lixo. Aguardamos providências.